O arroz nunca acaba foi feito como uma simulação de um work in progress, que é um trabalho em desenvolvimento. Observe como cada cena foi realizada com um grau diferente de finalização. Quem comenta é o animador Marão. Marão tem uma trajetória com mais de dez curtas realizadas em animação. Entre os mais recentes, o anão que virou gigante, premiado na Mostra Múmia de Belo Horizonte, é baseado numa história real que ele leu no Guinness Book, o livro dos recordes. A de um homem que depois dos 21 anos de idade, cresceu até atingir a altura de 2 metros e 10. Agora, com mais de 2 metros de altura, eu era o único caso na história da medicina de um ser humano que foi anão e gigante na mesma vida. O filme é sobre o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa que se formou emocionalmente até os 20 anos, em função dessa estrutura física de anão, e de repente, em menos de 10 anos, ele atinge a altura de 2 metros. No cinema, eu não preciso mais escolher atrás de quem eu vou sentar. Agora eu só sento na última fileira. Eu gosto muito de filmes de ação e sempre achei enfadonhos os trechos de ligação entre as cenas de ação. Quando o filme é exclusivamente de ação e tem uma explicação prévia ou durante enorme para preparar para isso. E em animação, várias vezes, quando eu demoro muito para animar uma cena e eu estou enfadado fazendo isso, em geral, o público vai se achar chato também. Então eu resolvi fazer um filme que só tinha cenas de ação, onde eu só ia me divertir animando. Não dão cedo. Nesse, o Arroz no Cacaba, são só dois personagens. Eles não têm roupa, eles têm três dedos só cada um, que conseguem empunhar as espadas com os três dedos. Não têm cabelo. Um tem só as pupilas, o outro tem só os globos oculares, que era a maneira de eu economizar trabalho no design e poder me dedicar à animação de fato. São várias etapas. É uma simulação de um work in progress. Quando eu faço a animação, eu faço storyboard, aí monto, aí eu faço a animação, que são os desenhos-chave, né? A mão está aqui, depois está aqui, depois está aqui. Esse vai ser o desenho 1, esse o 15, esse o 22. Depois eu intervalo, faço os desenhos intermediários, depois eu pinto. Então, nesse filme, tem todas as etapas. Algumas cenas estão intervaladas, outras estão preto e branco, outras estão coloridas, que têm o simbolismo para a história, para a narrativa, que os personagens estão lutando o tempo todo, como se ainda não estivessem prontos, não tivessem encontrado. E, ao mesmo tempo, é a maneira de eu me divertir animando só as cenas que seriam mais divertidas de desenhar o movimento, de fato. Vou picotar você!